Oi Brasil, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar da coleção por Mara. Uma coleção maravilhosa que Mara Tolentino desenvolveu e ela arrasa, porque quem tem bom gosto, tem bom gosto, né? E vamos falar dessa marca que é referência na moda evangélica e eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados porque via Tolentino traz na sua essência aquela elegância, aquela pegada bem fashionista e eu vou mostrar pra vocês agora as minhas escolhas. Vamos começar? Antes disso, eu vou falar pra vocês que no site, pela primeira compra, você tem 12% de desconto ou pelo aplicativo, e essas informações eu vou deixar na descrição do vídeo, você tem 15% de desconto. Usando meu link, também tem desconto e comprando com o Renata 10, você garante aí 10% nas compras. Vamos começar? Animal Print que é tendência por aqui, né? Vamos falar desse vestido no tule, uma estampa que é uma padronagem que não sai de moda, ele vai e volta e sempre aparece. Temos gota no decote pra dar uma leveza na peça, um detalhe de golinha mais alta, fru-fru. O tule é muito leve, então o caimento é impecável, uma peça que não precisa passar, uma ótima dica pra você levar na mala de viagem. Temos manga com finalização de lastex, que também tem na cintura, e o cinto que dá aquela valorizada. Olha como ficou linda, gente, esse caimento. Essa peça que acompanha o forro ficou simplesmente incrível. Comprimento mais midi, que eu trouxe com uma sandália aberta, mas é aquele look pra você usar o ano inteiro. Vestido agora numa lese. A elegância da lese, gente, é demais, né? Porque ela é 100% algodão, traz toda a feminilidade, botões frontais, cintura marcada. É um vestido que tem aí um recorte até a cintura mais justinho, depois ele desce num evazê. Olha que lindo que ficou essa peça no corpo. Gente, manga princesa, ele vem com uma composição, por conta da transparência da lese, e eu trouxe bolsa mais clarinha e um tamanco preto, que eu amei essa peça. Demais, né? Vamos agora de vestido jeans, porque sim, a Via Tolentino traz no DNA o jeans. É marca registrada, né? E eles fazem com excelência. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de achar um vestido que reto fique bem em mim, porque eu sou menor em cima e maior embaixo. Porém, olha esse vestido que lindo! Ficou maravilhoso, porque ele coube direitinho, ele foi feito no meu corpo, será? Demais, né? Ele tem botões frontais, bolsos funcionais, uma maria, comprimento max longo, e é simplesmente fantástico. O jeans, gente, nos possibilita aí a democracia da escolha. Se você quer um look mais elegante, você põe um salto, você põe um escarpão. Se você quer um look mais despojadão, você coloca uma rasteirinha, um tênis. Aqui é versatilidade, elegância, é Via Tolentino pra vocês. Animal Print, que é tendência por aqui, né? Vamos falar desse vestido, num tule, uma estampa, que é uma padronagem que não sai de moda. Ele vai e volta e sempre aparece. Temos gota no decote, pra dar uma leveza na peça. Um detalhe de golinha mais alta, fru-fru. O tule é muito leve, então o caimento é impecável. Uma peça que não precisa passar, uma ótima dica pra você levar na mala de viagem. Temos manga com finalização de lastex, que também tem na cintura. E o cinto, que dá aquela valorizada. Olha como ficou lindo, gente, esse caimento. Essa peça, que acompanha o forro, ficou simplesmente incrível. Comprimento mais midi, que eu trouxe com uma sandália aberta, mas é aquele look pra você usar o ano inteiro. Vestido agora numa lese. A elegância da lese, gente, é demais, né? Porque ela é 100% algodão, traz toda a feminilidade. Botões frontais, cintura marcada. É um vestido que tem aí um recorte até a cintura mais justinho, depois ele desce num evazê. Olha que lindo que ficou essa peça no corpo. Gente, manga princesa. Ele vem com uma composição, por conta da transparência da lese. E eu trouxe bolsa mais clarinha e um tamanco preto. E eu amei essa peça. Demais, né? E os conjuntos são multiplicadores de looks. Uma saia branca é uma saia coringa dentro do seu guarda-roupa. Aquela saia que te deixa elegante, que você tem a possibilidade de fazer várias combinações, como essa camisa aqui, que tem um fio tinto, uma risca de giz, uma camisa maravilhosa, com uma manca diferenciada. Olha esse look, como ficou incrível. O que eu gosto de saia branca, gente, quando ela é jeans, assim, com bastante qualidade, é que ela não marca. Olha como ficou linda nas costas. Eu coloquei a camisa por dentro. E aqui você pode fazer várias combinações. de tênis a um escarpão, usando essas peças. Juntas ou separadas. Quatro escolhas aqui hoje pra vocês da Via Tolentino. Mas eu vou mostrar num segundo vídeo pra vocês. Então fica ligadinho aqui no canal. Mais looks dessa coleção que tá demais, né? Você que amou, quer varejo ou atacado, você consegue levar pra sua loja e comprar também pra você no site. Vou deixar link na descrição. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.